E aí tem 43, processo 48.500, 888, 2000, dígito 12, reabertura de procedimentos de declaração de caducidade da concessão otorgada à Companhia Energética de Roraima, conforme determinado no despacho 2.208 de 2005, diretor Lator, doutor Divaldo Santana. Por meio do despacho 2.208 de 2005, nenhum de nós era diretor, a diretoria decidiu informar ao MME a atual situação da concessão e sugerir a viabilização da alternativa de federalização da CER e reabriu o processo no prazo de seis meses com vista à instrução de procedimento de declaração de caducidade da concessão, se não viabilizada a alternativa referida no item 1. Diante da não viabilização da aludida federalização no prazo de seis meses, foi reaberto o procedimento de declaração de caducidade da concessão otorgada à CER. Conforme amplamente noticiado pelo governo do estado de Roraima, contudo, as fotos da federalização da CER foram retomadas em 2012. Em 18 de 6, 2013, a diretoria aprovou a publicação de resolução autorizativa que anuiu com a transferência de controle para a gestão compartilhada da CER entre o estado de Roraima e a Eletrobras, mediante acordo de acionistas. Em 15 de 7, esse processo aqui da CER foi a minha distribuída ao relatório. Procuradoria. A ANEL, desde a emissão do despacho de 2008 e 2005, encaminhando ao MME o processo para declaração de caducidade, vem fazendo o acompanhamento da situação econômico-financeira da distribuidora na linha da decisão do acordo do TCU de 2009, mas agora fica evidente a perda do objeto dessa nossa recomendação para o Ministério, na medida que houve a transferência do controle para a gestão compartilhada da CER e da Eletrobras. Então, aqui o caso é de perda do objeto. Bom, então, o procurador-geral já resumiu aí. No item 7, é dito que a continuação lá, tanto financeira quanto de qualidade, continua precária, mas que a aprovação dessa gestão compartilhada mediante acordo permite que nós tornemos o processo que tendia a declaração de caducidade como não mais necessário. Além disso, a situação da IP também deve ser avaliada no âmbito, tem um outro processo que está em trânsito na SCT e trata do pedido de prorrogação do plano da concessão. Então, lá, eu acho que talvez, em algum lugar, isso tem que ser avaliado normalmente nesse outro processo. Diante do exposto do que conja do processo, voto por declarar a perda do objeto da recomendação de declaração de caducidade da concessão otorgada a CER, fundamentada nos dados coletados anteriormente da federalização da empresa, determinar que os autos desse processo sejam apensados aos autos do processo aí listado para consideração da análise do pedido de prorrogação do plano da concessão apresentado pela CER. É o voto. Em discussão? Bem, aqui, porque, de fato, a... Está explicado agora, eu não lembrava desse aspecto, ainda que eu... Nem eu, meu. ...também não fosse diretor, mas eu participei na discussão em função lá da condição de superintendente, mas é que, na verdade, então, tinha esse encaminhamento alternativo, né, caso a federalização não prosperasse, de abrir o processo. Agora, como tem a gestão compartilhada, que é um passo na direção da federalização, né, aí eu entendo que realmente não faz sentido continuar com esse processo. Então, eu acho que está bem. Bem, em votação... Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que eu estou decisivo por declarar a perda de objeto da recomendação de declaração de caducidade de concessão otorgada a ser, fundamentada nos autos coletados anteriormente, a federalização da empresa. Quer dizer, na verdade, a gestão compartilhada, né, determinar que os autos deste processo sejam apensados ao auto do processo aí mencionado para consideração na nossa pedido de prorrogação do prazo de concessão apresentado pela SER. E aí, vamos lá! Obrigado.